Cara, eu até twittei sobre isso, cara, eu nunca vi, além, não é que eu nunca vi, mas fazia um tempo, assim, significativo, que um jogo de luta não fez tanto sucesso inicialmente como esse Street Fighter, e assim, se a gente for analisar a história do Street Fighter, cara, talvez esse seja a primeira versão de um jogo mais valorizada, aclamada da franquia. É, cara, porque o 3, né, horrível, né, ninguém gostava, o Alpha 1 também passou batido, bem fraco, e o 4 Vanilla tinha aqueles problemas de financiamento, muita gente não queria passar do 3 pro 4, né, e o 5 foi o pior, né, que até teve um, até mesmo no beta, então acho que esses 6 aí, cara, ficaram contabilindo bem forte aí pra corrigir todos esses erros, e mandar um produto de qualidade já logo de início, né. É, o jogo tá, tá bem da hora, e eu vou soltar minha tática aí, como o Fox falou, é aquele negócio, soco, soco embaixo, é, drive cancel, 3 soquinhos, vigilete. Vigilete! Eu tô ansioso pra ver o modo World Tour, eu tô muito ansioso pra fazer isso aqui, pra tá andando no cenário, encontrar com os amigos, tal, trocar aquela ideia, cara, eu achei muito maneiro, fala aí, você também tá ansioso pra ver o World Tour? Olha isso. Não, a galera fez vários personagens, assim, engraçadão, assim, com os clubes reformados e o caramba. Cara, eu achei normal, né, é um negócio que me chama atenção, porque eu também, é aquele negócio, quero ligar, jogar um pouquinho de uma minuta e dubir ou outra coisa. Tô falando aí do Tekken Revolution, né, que já começou a botar uns golpezinhos com brilho, com os especial, alguns daqui e tal, e o Tekken 7 também com esse monte de coisa, esses DLC malucos, ou seja, basicamente, se chegar o Goku, o Homem de Ferro do Tekken, outro ninguém vai estranhar. Então, é, né, assentar o terreno pra galera ficar de boa, né? Então, quase isso. Não perde dinheiro, não perde dinheiro assim, mano. É quase isso. E se você bota, cara, é que negócio, depende da aceitação da galera, é o que a gente tava falando antes. O Tekken, hoje em dia, tá vivendo, ele vive o auge justamente por esse tipo de marketing, puxando Akuma, Guizzi. Nós que somos Tekken Raiz, não gostamos, mas caraca, a galera anota, né? Parece que... É, exatamente, eu vou falar assim. Pergunta bem simples, rápida e direta, quero uma resposta rápida. O que essa imagem aqui significa pra vocês? Por favor, me ajuda aí. O Ryder. Deitação no plastinho, caralho. É, mano, então, Mortal Kombat fez 30 anos, pelo que eu sei, não teve, tipo, uma festa oficial e tal, mas o elenco se reuniu, né, no caso, o elenco que fez no jogo, né, não do filme. E aí tiraram várias fotos, separei algumas aqui, aqui e a principal, né, que são todas elas. Mano, olha essa foto, velho. Por favor, me ajuda aí, comenta alguma coisa aí, cara, olha, muito foda. Mortal 1, porra, sei, né, que caralho, pra geral, né? É... A Sony, que é uma Sony, né, mano? É, a Sony, a Sony, é, pô. Ela continua a Sony, mano. O Rosson que paga, achei que tivesse careca, mas ele tá cabido ainda, mano, tá de boa. Até que certo dia, eu tô lá, né, olhando, conversando e tal, debaixo da carteira dele tinha uma revista de games, cara. Tinha uma revista da, uma... A Gamers Club, do Beach of Fire, era do Beach of Fire, né, cara? Beach of Fire. Mano, assim, posso ficar tudo bem, cara, eu não gostava dele, tá ligado, nem o Rafael, assim, meu amigo. A partir do momento que eu vi a revista, a gente, pô, tu curte? Já começou já aquele papo e, tipo, era JRPG, que é um gênero que nem todo mundo curtia. Mano, ali já acabou toda a treça, a gente já virou brother. O Rafael, que não gostava de games, mas era roqueiro, já se lixou com ele, porque o Carioca era muito roqueiro, não. Cara, a gente formou um trio ali, que virou amigos até hoje. Então, cara, a minha relação com revistas de game é uma parada muito bacana. É uma história. É, o gênero que eu curtia muito é o quê? Fighting Game? Então, revista que tinha matéria de fighting game e tal, eu ia nela. Inclusive, é o que eu falei, eu comecei a jogar Tekken por causa de uma revista. Tinha uma revista lá, Game Power, que tinha um Jim, na... Eu não tava falando para ela, não sei. Eu sei qual que é essa aí. Tinha um Jim, tinha aquela calça de fuga, que maluco estiloso. Vou ter que jogar esse jogo pra jogar com esse cara. E aí eu peguei, e foi aí que começou até a minha história do Tekken. O cara que falou pra mim, ah, pô, zerei, fiz tudo no Final Fantasy VII sem revista. Na época, na época. Opa, fiz, velho. Na época era assim, eu não sei. Fiz, mano. Olha o que o Ronaldo tá falando aqui, eu não faço a mínima ideia do que é tocar quando uma revista começa. Cara, infelizmente você perdeu uma época muito maneira, mano. Eu ia até falar sobre isso, porque a galera hoje, assim, a gente tá falando, parece que a gente tá aumentando, mas não era, cara. Era, tipo assim, revistas de videogame, na banca, quando você passava na banca, a gente tinha muita banca na cidade, né, cara? A gente não tinha internet, como o Baton falou. Quando a gente chegava na revista, chegava na banca, assim, passava pelas bancas, e a gente via lá, tipo, uma capa com o Iori, tá ligado? Não era um jornal, não era, sabe? Era o Iori, mano. Tipo assim, era, tava falando diretamente com a gente, que era um mercado pequenininho ali, né, que tava crescendo. Então, cara, a gente, pô, e a gente tava abrindo, algumas vinha aberta, outras vinha lacrado, então as lacradas em uma revista. Verdade, verdade, pode crer. A gente sempre vinha abrindo. E é sério, cara, acho que a influência da revista era parecida, assim, comparando, mais ou menos, seria mais ou menos com um grande youtuber hoje, entendeu? Quando você, sei lá, tem a oportunidade de ver o Velberan, né, o cara que fala bastante sobre a história e tal, ela toda pra esquina. Cada esquina de um vídeo do cara, tá ligado? Era tipo isso. Então era, é, era muito louco, cara. A gente não é surpreendido mais com muita coisa, né? Tudo bem, você vê o gráfico bonitão lá, mas você já olha assim, cara, é legal, né? Mas antigamente, cara, você tinha feito surpresa toda hora, mano, porque as coisas estavam em uma evolução muito cabulosa. E na revista, como eles falaram aí, que nem o Fox falou, era onde você tinha acesso, né, a esse tipo de informação, você não tinha outro lugar, mano, programa de TV tinha, mas era bem raro, alguns eram de canal pago, não era todo mundo que assistia, não era tão, tão rápido, tinha o horário certo, entendeu? Mas a revista não, saía no dia, tava lá, todo mundo podia comprar e tal. E era ali que tu via, cara, então, mano, realmente era muito foda, você era perigo de surpresa com isso aí, realmente tinha umas capas foda, que nem você tá falando aí. Jogando o Coff 97, né, no fliperano, aí tinha um moleque jogando, e aí eu cheguei com meus amigos, botamos conta, né, parece que a gente bota conta, e aí ganhei, só que o meu amigo que tava atrás de mim, que é o Léo, que deve tá, ele não tá assistindo ouvindo, ele vai assistir amanhã, né, meu amigo do Rio, ele tava segurando uma revista, aí o moleque que perdeu, falou, não lembro exatamente o que ele falou, mas foi um tipo assim, ah, esses moleques aí com revista, criança, que ele tá legal, a gente tem amigo, e o moleque era branquelão, branquelão, tipo, né, alemãozão, mas ficou vermelho de raiva, mano. Cara, eu vou te dar uma, agora, um fato que aconteceu comigo, inclusive, eu era moleque, aí a gente jogava, tinha vizinho, só que o vizinho tinha grana, e o maluco comprava o jogo, antes de todo mundo, revista, se internava, e depois chamava os amiguinhos pra jogar, e ele escondia as revistas, e aí, só como, coro, 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 e aí gente, como é que foi essa parada aí? Pô, sei não, mano. E sem querer, pô, sei não. Tá louco, sem querer, sem querer. A parte do Mortal Kombat, né? É, tipo, até que isso é Mortal 1 ou 2, né, Léo, até que uma vez, das revistas a gente não sabia, aí a mãe dele explanou, ele escutou ele falando, não, não, fiz não, não sei não, foi sem querer. Ela, ele tá mentindo, ele gasta o dinheiro todo da mesada, comprando as revistinhas, fico o dia inteiro treinando esses golpes. Ai, cara, que nada. E aí eu tava jogando de reptile, ganhei uma luta lá, fiz um fatality, lembra até o comando, traz, traz, baixa, soco alto. E aí ele fez aquele que ele cospe a língua e come, assim, a cabeça do cara, né? Aí, o maluco tava do lado, perguntou o comando. E aí eu falei, pô, é traz, traz, baixa, soco alto, né? Aí não, pô, valeu, obrigado. Aí o maluco saiu. Aí veio um outro maluco, encostou em mim e falou, pô, por que que tu falou pra ele? Ah, uma inocente assim, falei, pô, sei lá, ele perguntou. Tipo, pô, pode falar, não, vai ser, cara, que loucura. Pra vocês verem como é que era a informação naquela época, era foda, mano. Sim, o Akuma do Resident Evil 2 foi uma brincadeira de 1º de abril da Higiene Americana. E a Higiene Americana, ela era a grande influência, né, a Higiene Americana, Nintendo Power, ela era das maiores revistas do mundo ali na cidade, no ocidente, né? Então a galera viu aquilo na Higiene, mano, e começou a replicar em tudo que era lugar, velho. Tudo que era lugar. Inclusive a galera ficava tentando fazer em casa. Então, durante muito tempo essa lenda do Resident Evil ficou ativa, tá ligado? E sabe o que é engraçado, cara? Pra tudo ver como as revistas eram traduzidas, é muito bom. Porque nessa mesma revista, eles falavam que não era o 1º de abril, e mesmo assim a galera saiu publicando, tipo, ah, não, Akuma do Resident Evil. Porque eu acho que o bait era mais legal, tá ligado? Ele falou pra mim que Mortal Kombat 3, ele começou a falar umas paradas, e que Mortal Kombat 3 ia ter um índio, que ele tinha lido isso numa revista gringa. Pô, mano, parece, hoje a gente vê isso aí, a gente escuta esse tipo de coisa, parece ser mó natural, mano, mas quando ele falou isso aí, mano, todo mundo riu da cara dele. Ah, tá louco! Mortal Kombat vai ter um índio! Isso aqui é só falar merda! Aí Mortal Kombat 3 tem um índio, mano, que é o Nightwolf, caralho, velho! Mano, sinistro, velho, sinistro. A falta de informação, a falta de informação também fazia umas paradas muito loucas, tipo, a galera realmente duvidava do amigo, de qualquer coisa, porque tinha de provar, e tinha aquele lance também de que tu fechou, né? Tipo, pô, tá o jogo que tu fechou? Duvido, né? Duvido, quero ver, tá bom? Fala o final, né? Fala o final, porque não era como hoje, né? Tipo, não é uma crítica hoje, cara. Hoje tem um, pô, a gente tá conversando hoje de acordo com a tecnologia de hoje, tá ligado? Os próprios sites, eles já não têm mais aquele valor que tinha antigamente. Por quê? Porque o cara pega a notícia e compartilha tão rápido, né? E, cara, tu vai entrar em site? Não, mano, você só olha o Twitter, todo mundo já tá compartilhando. Cara, você acha que isso aí não acabou perdendo um pouco da graça, da parada? É foda, né, velho? Uma revista que eu mais comprava na época era uma série da Editora Scala, que era Ultra Jovem, que foi muito popular na época de adolescência. Eu tenho um calhamaço delas aqui até hoje. Três boys, mais mal. Cara, era, sei lá, nove reais, oito reais. Eu vou pegar elas aqui pra gente olhar o preço na época. Era Cartinha Pirata de U-Gi-Oh na Banca e Ultra Jovem, cara. E aí tem uma revista que era uma Game Station especial só de Final Fantasy VIII. Não é um detonado, é uma bomba atômica, cara. É um Hiroshima o negócio. E eu era tarado na revista. E você fala, velho, essa revista é maravilhosa, é linda, é perfeita. Um dia eu ainda vou ter. E não é que eu consegui a porra da revista. Ela rodou na mão de muita gente do bairro. Mas hoje eu tenho ela aqui, ó. Porque velho gosta... É aquela do Skol, né? É uma que Skol tá pra capa, assim, né? Exatamente. É essa aqui, ó. Foi a última que eu tive. Foi a última que eu tive. Cara, esse detonado é maravilhoso. Inclusive, eu tava ouvindo vocês falando aí, enquanto eu tava tentando acessar. Eu tava acompanhando aqui pelo celular. Das propagandas da Pro Games, né? Olha aqui, ó. Olha quantas franquias tinham. E o tanto de loja que os caras tinham. É, mano. Deu meio que tá falando que o Sefirot é melhor no Erguês do que no Faro Foto 7. Mas tá aí o jogo de luta que eu vou jogar. Alguém jogou? Não, não, não. Não, é, pô. É mesmo. Erguês é aquele jogo de luta vacaiado lá ali. É, agora tu é doente. Não de apelação, mas já aconteceu de ter gente lá no bairro, né? Porque de locador, que os caras vendiam informação. Tipo, você queria saber a parada. 50 centavos. Ó, de quem que eu estoco tal GF? Como é que faz tal Quest? Não, 50 centavos. Um real. Paga a hora aí na loja. Os alunos não joguei pra mim. Se já tiver os casos isso aí. Jogando no Metal Gear lá na loja, no corredorzão, e ninguém conseguia passar essa parte. Até que o maluco aleatório, não lembro quem foi, pegou a capa e falou, pô, tenta esse código aqui. Porque a gente usava a capa original, mano. E passou, velho. Caraca, mano. Caramba, muito, muito. Todo mundo gritando e tal. E já corria pra outra galeria. Ai, conseguiu, conseguiu. Como é que é, como é que é? Opa, 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 opa. Essa aqui, pelo que eu li, foi a primeira revista de games do Brasil que você tem notícia. Esse Mario aí também é totalmente feito aqui, né? É mesmo. É, e pô, isso é um bagulho que mais é que foda, é uma questão do desenho. Super promoção. Dois Mega Nive, dois Master System e mais dezenas de pênis. É só enviar uma dica super quente do jogo de Master Omega. É, o que eu estava falando sobre essas gírias que eles criavam de Game Mania, com o mundo dos games, sabe? Detonado. Detonado não faz sentido, cara. Pô, pô, é. Virou, virou. Quando fala detonado pra mim, é isso, cara. Isso aqui também não era foda. Agora que eu lembrei, mano. Aquele rolo de trocas classificado, né? Era o balcão da revista videogame, né? Pô, essa gamers, ela não era boa. Ela não era boa, tá ligado? Essa é fazer ruim, é fazer ruim, é. Mas ela acertava muito nos jogos, cara. Ela sabia o que colocar na capa. Exigente, estava no auge aí, cara. Mas ela era bem fraquinha, meu Deus do céu. Se você não é a matéria dela hoje, tu vai rir. Olha isso, mano. Mega Man X, que lindo, hein? Mega Man X, cara. Olha essa armadura completa, cara. Armadura completa, é mesmo? Armadura completa. Preciso, velho. Tá completa. Mortal Kombat, Ação Game. Nossa, e aquilo ali é Sub-Zero Mythologies. Meu amigo, um dos piores jogos. Nossa, que jogo ruim. Caramba, eu achei que não ia no locador eu jogando isso. Tu não gosta, mano? Tá no Maneiro. Eu gosto. É muito ruim. É muito ruim, meu Deus do céu. Olha o que peso. Ai, esse jogo foi foda, mano. De Kong Race, maluco. Ele era muito divertido, mano. Não tinha como jogar ele e não se divertia. Impossível. Não tinha como jogar e não se estressar. Isso que você queria dizer. Tu acha? Porra, mano. Não era... Porrada quase comia lá no locador. Olha o Mythology de novo. Debulhado. Debulhado, é verdade. Dá uma liga ali, ó. Jogar na Nintendo, para o Luta, você tem quatro golpes radicais para você humilhar. Para você humilhar. Tem como, moleque. Tu olhar pra isso aí e tu falar, é isso que eu quero. Ótimo, é o Special Hellbolt, ó. É o Hellbolt. As melhores opções de dois campeões de luta. É, os jogos especiais que não estão no Flipers. Cara, é pirado. Ai, da hora. Opa, opa, opa. Tá louco, sério? Isso aí, hein. Ação Games. Ação Games. A veneira de fundo no fogo, né? É quase um jabá do Brasil nessa capa aí. Cara, tá difícil ler quanto da resolução, mas eu vou tentar aqui, ó. Nesse mês, recebemos a visita das profundezas. É a bela diabinha Flávia Barroso, que é modelo e também prima de feiticeira, provando que beleza corre no sangue da família. Mas não é no inferno que essa gata perneia, pois é comum encontrar umas telas de bate-papos da internet. Conversamos sobre musculação rock com a rapaziada. Videogame? Peraí. Tem um Mega Drive empoeirando, com cartucho de Street Fighter. Ah, é da FGC, hein? É. Mas quem liga pra isso quando tem uma mulher quente ao seu lado, com 1,60m? Ah, bom. Tá lá. Aí tá lá, Flávia Barroso, 16 anos. Que isso? Meu amigo, os tempos eram outros. É tipo o Band Prevê, né? É mesmo. Os tempos eram outros. O que é que essa foto significa pra você? Ah. Fulopatia. Bom demais. Não, o Mortal Kombat fez 30 anos. Aí eles fizeram, tiraram umas fotos, aí eu mostrei aqui. Olha essa foto, meu Deus. Tu viu, né? Ah, eu só não tinha visto, não. Esse é o elenco que fez a... É. O Captain Original. Irado, né? Nossa, que doido, cara. Aí eu mostrei essa aqui. Aham. Essa aqui, com o... O olho do Ken. Essa aqui, com o soco na... E essa aqui, olha essa. Ah, que top, velho. Parece o... O carioca do Pânico, não parece? O da direita? É. Olha que favorito feio, mano. Eu nunca vi essa revista, velho. Cara, ele tá achando o bico, não tá? Ele tá rindo, mano. Olha, essa é a matéria, mano. Pô, essa aqui foi foda. Essa aqui, se eu não me engano, ela foi a única revista que eu vi que ela mostra o relacionamento dos personagens na Encore 97, se ele te dava barra ou não. Aquele de gostar e tal. Ele fez uma tabela. Eles fizeram uma tabela. Com tudo. É, era a página toda, é. É verdade. Queria muito essa revista de volta, mano. Essa é uma das que eu mais queria ter. Foi aí que as pessoas tiveram a primeira impressão com o Akuma, mano. Vindo de 542, né? Que é o clássico ali. Mais os quatro chefes. Aí tá lá, Super City para Super 10 e Mega. Primeira foto do Dano Secreto. É o Akuma, mano. Muito foda, mano. Caraca, eu lembro disso aqui, Jonathan. É que não vacilo. Eu lembro disso aqui. Não lembro exatamente como era, mas não me é estranho esse bagulho. Acho que tem uma revista legal aqui também, que era legal também. Você escutiu, mano? Essa mulher era muito louca, mano. Caralho, era muito louca essa mulher. Era muito ruim, cara. Caralho de Deus, cara. O que que eu tinha essas revistas aí? Dá um salve no chat aí.